É pelos nossos passos Pra viver sempre em frente Receber pra quem pode Citar pra quem entende Tente mudar o mundo E deixe o mundo te mudar Como um tiro no escuro Como um nada no mar Tente mudar o mundo E deixe o mundo te mudar Como um tiro no escuro Como um nada no mar E nos nossos passos Que a gente aprende Depois os tropeços Poder levantar Quem colhe os fios Quem planta sementes E separa um tempo Pra poder regar O suor é o que move Pra viver sempre em frente Receber pra quem pode Citar pra quem entende Tente mudar o mundo Tente mudar o mundo E deixe o mundo te mudar Como um tiro no escuro Como um nada no mar Tente mudar o mundo E deixe o mundo te mudar Como um tiro no escuro Como um nada no mar Como um nada no mar Tente mudar o mundo E deixe o mundo te mudar Como um tiro no escuro Como um nada no mar Tente mudar o mundo Tente mudar o mundo E deixe o mundo te mudar Como um tiro no escuro Como um nada no mar Tente mudar o mundo Na 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 Na, 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 na